Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O DETRAN-RS fechou nesta semana os dados da Balada Segura 2015. O indicador que mais aumentou em relação ao bafômetro foi a de recusas ao testes. A alta foi de 48,1% no ano passado, passando de 51.077 para 75.689. O número de condutores que rejeitaram o exame na abordagem da fiscalização. Os flagrantes de pessoas que aceitaram fazer os testes e foram flagradas dirigindo sobre efeito do álcool também cresceram. Em um ano, o número de motoristas flagrados em infração de trânsito, até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, passou de 1.425 para 1.881. Os condutores enquadrados em crime de trânsito acima do limite determinado correspondem a 393, contra 275 no ano passado. Além da espera pelo novo equipamento, o Drogômetro, que será uma das principais novas frentes de ação do DETRAN Gaúcho em 2016, o objetivo da autarquia estadual é ampliar as equipes de fiscalização em 30%, assim como ocorreu em 2015. A EPTC, por exemplo, diz que já dobrou o efetivo de plantão e que trabalha nas blitzes. O coordenador da Balada Segura no DETRAN também aposta no fortalecimento das ações em diferentes locais e horários para confundir o motorista infrator. Atualmente, a Balada Segura está em 27 cidades gaúchas. Para esse ano, a intenção é aumentar ainda mais. Outra estratégia que será adotada pelo DETRAN Gaúcho é o ataque aos canais que informam os locais das blitzes. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.